Fala amigos pescadores, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Charles Martins e venho aqui convidar vocês para uma live na próxima terça-feira, dia 13, lá no canal Espaço Pesca do meu amigo Patrício Greves, é isso mesmo. A gente vai estar abordando assuntos variados, super interessantes, te dando dicas de iscas, pescaria de caiaque, de tucunaré, de traíras. Para você que não tem um lago, que você tem essa possibilidade de estar saindo, mas tem pesqueiro próximo aí e queira fazer uma pescaria de isca artificial, deixa a sua pergunta, a gente vai estar falando sobre iscas, a gente vai estar dando muita dica aqui, pescaria de robalos também, material, o que você queira saber, deixa a sua pergunta. Minha especialidade no momento é pescaria de tucunaré, pescaria de traíras, pescaria em pesqueiros, de matrinchã, piraputanga, dourado. Então deixe sua pergunta aqui que a gente vai responder da melhor maneira possível, tá bom? Conto com vocês na terça-feira, dia 13, tá? Esteja presente com a gente porque vai ser muito bom, vai ser muito importante para você porque vai ter muita dica boa. Então deixe sua perguntinha lá que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então estamos juntos, um grande abraço a todos vocês e até terça-feira, dia 13, no canal Espaço Pesca, do meu amigo Patrício Gleves, beleza? Tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri